Está começando mais um Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre assuntos que você deve conhecer no dia a dia. Vamos falar um pouco sobre ambição, sobre cobiça, sobre ganância. Numa época que vivemos uma real ditadura, a ditadura do consumismo. Onde as pessoas não são pelo que elas têm no interior, mas elas são pelo que elas têm. As pessoas são vistas e apreciadas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. E no tempo de hoje, como é que Deus trabalha dentro de uma cabeça, de um pensamento assim? Nós falamos que nosso Deus é o dono do ouro, da prata. Será que é vontade de Deus que todos nós sejamos ricos? Que todos nós tenhamos muito dinheiro? Ainda mais num tempo onde as pessoas são qualificadas pelo que elas têm. Como é que Deus talvez pensa nisso? O que a Bíblia fala sobre a cobiça, sobre a ganância, sobre a ambição? Sobre o pensamento do homem, não de ter dinheiro, mas sempre de ter mais. Nós vamos debater sobre isso hoje com ele, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Arthur Rios. Ele é bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião. Pastor João Neres. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manda um abraço para a comunidade ali em Vila Kennedy, Congregação Monte Gerizinho, onde estou pastoreando. Espero contribuir de alguma forma para esse debate abençoado. Obrigado, pastor João. Também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor na Assembleia de Deus em Santa Cruz. Pastor Sérgio da Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um prazer mais uma vez estar por aqui, com a única finalidade de exaltar o nome do Senhor. Quero deixar um abraço aqui para o povo de Santa Cruz, Paciência, Realengo, Campo Grande, enfim, Rio de Janeiro todo. E Brasil também, né? Vamos fazer para todos os nossos amigos do Brasil. Aos confins do mundo. Aleluia. André, existem poderes que governam o mundo. O poder da fama, o poder do dinheiro, o poder das armas. O poder do poder. O poder também do conhecimento e o poder de Deus, que governa todos esses poderes. Então, eu quero dizer que pessoas entraram no caminho certo da prosperidade e outros saíram desse caminho. Também recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Sassardente. E também é pós-graduado em História de Israel e do Cristianismo. Pastor Jonas Neto. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Mais uma vez estar convosco no meio de tantos pastores aqui abençoados, né? Eu tenho certeza que esse debate será bem proveitoso. Ainda que Deus não tenha obrigação de te dar nada, né? Porque a Bíblia diz que a nossa fidelidade com Deus, quando você é fiel com Deus, Ele te dá tudo. Porém, tudo segundo a vontade dEle, né? No dia de hoje, a pessoa quer saber de carro, carro, riqueza, mas não quer trabalhar. Tem que fazer por onde também. Se não, meu amigo, tu vai... Eu quero uma porta de emprego, eu quero um emprego. Eu dormo até meio-dia, tu não vai arrumar nada. Tem que correr atrás. Eita Deus! As pessoas estão falando... Enfim, a gente às vezes até individualiza. Eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha vontade de Deus. E a gente coloca Deus no meio e vai fazendo pedido. Eu quero imaginar como é que é Deus lá ouvindo as nossas orações e petições. Porque a oração hoje é 80% de petição e 20% mais um pouquinho de petição. Será que é um pouco por aí? Vamos ver o que a teologia também de hoje fala. Será que a teologia de hoje é um pouco diferente do que Deus fala, do que a Bíblia fala? E eu começo. Eu quero ouvir isso dos pastores. Você já pode participar também conosco, tá? Durante o programa, vamos colocar aqui na tela os meios para você interagir com o Atenados na geral. A Bíblia nos encoraja a buscar coisas materiais? Deixa eu responder com o texto bíblico. A Bíblia responde. Romanos capítulo 12, versículo 16, diz assim. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então o texto está dizendo, não ambicioneis coisas altas. Outras tradições falam coisas materiais ou coisas que devemos ser humildes nas nossas escolhas. Então a Bíblia fala de ambição no sentido ruim, que é esse daqui. E existe uma outra vertente, porque a maioria dos dicionários leva a palavra ambição para o lado ruim, para o lado de ganância e de cobiça. Mas existe também o desejo veemente de alcançar algo. E aí teria também alguns exemplos bons na Bíblia. Por exemplo, Paulo vai dizer em uma das suas cartas, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não seria um tipo de ambição? Boa, sim. Seria ele almejar algo de Deus. Agora aqui, no sentido de ambicionar, em Romanos 12, é coisas terrenas, onde nós devemos mostrar humildade. Infelizmente tem sido pregado ultimamente, eu chamo essa geração de geração sabor de mel, onde ela se preocupa apenas com as coisas terrenas, com o reino daqui e não com o reino de Deus. Ouvindo esse versículo, claro, quem sou eu para contrapor e falar contra ele? Mas às vezes, e acho que o Brasil inteiro ouviu, a gente não recebe ele com tanta facilidade, porque o que eu ouço hoje em púlpito, em pregação e mensagem, é um pouco... É para ambicionar o máximo, o mais alto, porque a montanha é mais alta. Não sonha grande, não. Não sei se é mais ou menos isso que diz o Brasil, mas é assim, a gente entende isso quando a gente lembra o versículo dele. Não sonhe muito grande, tá bom, fique, se contente com o que você já tem. E quando sai, às vezes, de um congresso, meu irmão, sai de lá, o pessoal falando, André, você vai impactar uma geração, você vai ser o cara que vai mudar tudo o curso da história. Mas a diferença, André, é se esse sonho é o sonho de Deus para a projeção do reino ou se é o sonho meu para a minha autoprojeção. A diferença está aqui. Porque, por exemplo, Caleb, ele almejou aquela montanha e só conseguiu depois de 40 anos. Mas ele tinha um sonho e era grande. José tinha um sonho e era grande. Desse sonho é bíblico, né? Não é bíblico é quando nós transportamos, focamos o nosso ideal e, às vezes, passando por cima de alguém, é essa ambição que a Bíblia condena. Pastor Sérgio, como é que o senhor entende tudo isso? E deixa eu fazer a mesma pergunta que fiz para o pastor João Neres. Você entende que a Bíblia, de alguma forma, encoraja as pessoas a buscarem, coisas materiais? Encoraja e a vida material do ser humano não está na mão do diabo. Está na mão de Deus. Deus é Deus do ouro e da prata. Agora, existe o sonho do homem e existem os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, às vezes, acontecem de uma forma que nós não entendemos. O José tinha um sonho de Deus. O sol e a lua... Muito ambicioso, diga-se de passagem. Os próprios irmãos dele falaram, calma aí, para com isso. É verdade, bem colocado. Mas tem coisas que aconteceu por causa desse sonho. Ele contou o sonho para as pessoas erradas. Jogaram ele no buraco. Olha só como é que as coisas. Jogaram o José no buraco. E quem jogou ele no buraco ficou em família. E Jacó não foi revelado que José estava vivo. Deus não revelou para ele. Deus ocultou. E ele passou uma trajetória muito grande no deserto. E diz que o povo que jogou José no buraco, os irmãos dele, prosperaram, foram abençoados. E José passou por aquele deserto tremendo. Outra coisa, outra coisa, para se cumprir o sonho, ele estava na casa de Potifar, prosperou ali, mas não foi mandar avisar a sua família que ele estava vivo. Depois ele prosperou na prisão, também não avisou a família que ele estava vivo. Depois ele prosperou como governador do Egito, ficou sete anos juntando alimento e não mandou avisar a sua família que ele estava vivo. Ele só chegou diante daqueles que não acreditou nele na hora certa. Até para você mostrar a prosperidade que Deus deu, tem que ser na hora certa, para a glória de Deus, não por vingança, nada disso. Às vezes Deus quer fazer você ajudar a pessoa que hoje está te perseguindo, que hoje não acredita nos teus sonhos. Mas no futuro você vai ajudar essas pessoas em nome de Jesus. O que acontece, André, que nós estamos vendo no dia de hoje, eu fui fazer uma visita aqui na Barra, na casa de um irmão. Eu não gosto de levar pessoas que eu não conheça. Por quê? Veja bem, André, nem todo mundo tem a prosperidade. Prosperidade que eu digo financeira. Tem pessoas que isso, que vai fazer uma visita, se observa que uma pessoa bem sucedida, a pessoa já quer olhar tudo, poxa vida, tem aquela cobiça. Nem todo mundo, olha só, dentro do reino, dentro do reino de Deus, nós temos aqui na terra, ou seja, pessoas que são bem sucedidas porque Deus abençoa. Tem pessoas que fazem investimento, Deus prospera. Para outras pessoas, Deus não prospera assim. Porque, será que a pessoa está preparada para poder receber aquela prosperidade? Será que aquela pessoa, tipo assim, eu vou ter muito dinheiro, vou ter várias empresas, será que eu vou me dispor de tempo para poder ir para a igreja? Será que eu vou estar com a mesma intensidade de fé que eu tinha antes, quando eu não tinha nada? Então, tem pessoas que, infelizmente, não são preparadas para isso. Mas a prosperidade que a Bia fala é uma prosperidade espiritual. Nem todo mundo aqui na terra, Deus dá aquela prosperidade material. Para as pessoas, Deus não dá. Por quê? Se alguém tiver uma prosperidade muito forte espiritualmente aqui, a pessoa não vai mais para a igreja. Uma certa vez, a pessoa fala, ah, eu estou passando uma situação muito forte. Ora, se eu tiver um dinheirinho aí, eu vou passear com o iate. Então, eu quero escutar. Não, escuta o Deus depois. Então, a visão daquela pessoa é ter uma prosperidade para ser o bel prazer. Nós temos um exemplo aqui, bíblicamente falando, eles, eu, eles, eu, não, eu falo assim, olha Elias, eu quero, eu quero tudo de bom, tudo que você conseguiu, o legado que você conseguiu, eu quero tudo para mim. Não, olha Elias, eu quero porção dobrada do teu, não é do Espírito de Deus, do teu, Elias. Do teu, porção dobrada do teu Espírito, não é do Espírito de Deus, é do teu Espírito. E ele conseguiu um legado que fez o dobro de milagres. A Bíblia diz que as outras coisas serão acrescentadas, serão acrescentadas mediante a nossa fidelidade com Deus. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no mundo. Mas não vai ser assim de uma hora para a outra, não. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, eu vou querer debater um pouco sobre isso. Eu quero entender porque eu acho, e não que eu seja simplista nas coisas, eu acredito na prosperidade de Deus e com Deus abençoe financeiramente até. Mas também acredito que existe uma naturalidade muito grande na prosperidade financeira na Terra. No sentido de, Deus está aí, meu irmão, tem trabalho aí, quer ganhar, trabalha. Porque se fosse tudo Deus, ele não deixava um monte de gente ganhar dinheiro, porque tem um monte de gente ganhar dinheiro e embora não ajude o reino. Então, tipo assim, eu vejo a mão de Deus sim nisso, mas vejo também muito a isenção de Deus nisso. No sentido de, olha, dê para vocês cabeça para pensar, corpo para trabalhar, vai lá e ganhe o mundo. Vai lá, ganhe sua vida. E como é que vocês entendem o quanto Deus, de alguma forma, entra e faz algo sobrenatural na questão financeira? Porque também a gente vai falar sobre prosperidade e sobre riqueza. Não sei se eu posso também corrigir todos aqui, mas eu acredito que, de fato, alguns são ricos e outros não são ricos e são prósperos. Então, mas vamos falar um pouco sobre riqueza, prosperidade e como Deus está metido nisso aí na questão da riqueza e prosperidade. Terrena, dinheiro, tutu, coisas físicas. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Antenados, volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim